O Nascimento de Jesus Uns aos outros E este amor de Deus Ele é um amor Que respeita A individualidade Entende Cada um Por isso que nós somos filhos Únicos Como Jesus é filho único do Pai Aqui somos filhos únicos Porém um em Cristo Jesus E nós vamos abrir Esta oração agora Para entregar Este momento E dizer que Natal É festa É o aniversário de Jesus É o menino Jesus Que nasceu Não foi Papai Noel É o menino Jesus Que quando o anjo Gabriel Anunciou a Maria Que ela ia ser mãe Do Salvador E Maria ficou surpresa E disse Como isso pode acontecer Porque eu não tenho um homem E o anjo Gabriel disse Não temas Maria Que o que vem de ti É do Espírito Santo E a sobra do Altíssimo Que se abrirá Esse é todo o O aberto do Natal O que você percebeu Se inscreva no canal 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 E a nós E a nós